Olá família, equipe velhas, alunos, crianças, preparamos para o segundo semestre. Tal qual já foi dito na mídia, estamos com as aulas online, porque não foi autorizado as aulas presenciais. Mas para nós isso não é novidade, nós não temos dificuldades em trabalhar as aulas online, por tudo que eu tenho visto no primeiro semestre, e que foi um semestre fechado, com muitos elogios, com muito aproveitamento. Diante disso, a gente pôde comprovar isso com o material que recebemos das casas de vocês. E eu relembro, o material já está todo corrigido, vocês podem vir à escola e pegar esse material para que os filhos de vocês possam acompanhar as aulas do dia 4. Precisamos continuar contando com a parceria de vocês nesse segundo semestre, para que tenhamos um bom resultado, tal qual tivemos no primeiro. Para isso, nós contamos com vocês e com a equipe Vectas. Precisamos da responsabilidade das crianças, dos adolescentes, para que frequentem as aulas normalmente, com muita assiduidade e também com muito esmero, porque é assim que vocês terão um excelente resultado no final do ano. Eu desejo para cada um um bom retorno, boas aulas e que tenhamos resultado maravilhoso neste ano.